Bem-vindos a mais um Chapéu do Précio. O programa de hoje é especial, mas não é dentro do Chapéu do Précio especial, porque ele é dentro de uma tag. Eu fui convidado ou fui ameaçado pelo meu companheiro de podcasts, o Rafael do Multiverso 38, para falar sobre o Tex. Sim, tem uma tag Tex saindo pela YouTubosfera, ou gibisfera de YouTubers. Enfim, está por aí, várias pessoas já fizeram. Eu queria desafiar o Lourenço, do Fatos 21, que começou a ler o material da Bonelli, mas o próprio Rafael do Multiverso 38 já desafiou ele, deixa meio por alto, fica com ele, que agora já estou meio atrasado, porque várias pessoas já estão participando. Mas é uma tag bem interessante, que vai falar um pouco sobre a sua relação de cada YouTuber com o Tex, que é um dos personagens... Bem, quem acompanha aqui sabe que eu falo bastante sobre ele. Não é meu personagem preferido na Sérgio Bonelli Editori, mas eu fui aprendendo a gostar dele com o tempo. Meus primeiros contatos não foram dos melhores. Eu não gostei muito das histórias, eu ainda tenho torço o nariz para algumas mais clássicas, pela abordagem que o Tex tem com os seus... com os seus vilões, vai? Ou até mesmo a abordagem que os autores têm por trabalhar o elenco de apoio, que é um elenco super bacana, mas que normalmente fica eclipsado pelo próprio Tex, que sim, é um personagem legal, mas que, bem, dependendo dos roteiristas, eu não curto tanto. Mas o que me foi me colocar nesse universo, e que agora, bem, tem vários títulos, assistam qualquer coisa do Cangaceiro HQ, que ele fala muito sobre o Tex, e ele faz vídeos explicando melhor todo o cenário de publicação do Tex. Mas entre as várias publicações, aquela que me fez olhar com outros olhos o personagem, e depois ir atrás de outras... de publicações mais clássicas, como aquelas... grandes clássicos... as grandes histórias do Tex, que a Mito está publicando, está numa segunda temporada, aqueles de capa dura, no formato italiano, que eu estou gostando, em geral, da maioria das histórias, são todas histórias clássicas, mas antes de eu ir para ela, eu tive... fazendo caminho inverso, eu... e que ele não é... um não impede o outro, na verdade eles acabam se somando, antes de ir para essas grandes histórias do Tex, eu comecei a ler Tex Wheeler, que eu gostei bastante, mas antes de tudo, o primeiro passo, que foi aquele que eu curti o personagem, eu falei, é, realmente, aqui ele é legal, e a partir daqui eu posso conhecer ele, foi as gráficas novas. Eu já falei sobre todas elas aqui no canal, e, bem, essas aqui são as últimas, as edições da Última Missão, do Giorgio Dius Fred, Alonso Fon, Alfonso Fonte, Mauro Bozzelli com Henrique Prétia, essas edições da graphic novel, elas são propostas diferentes da série principal, porque, bem, primeiro que elas são... vou pegar uma que está aberta aqui... primeiro que elas são coloridas, depois, o formato, não é o formato italiano, é o formato de... da banda desenhada, do bandezinê, do mercado franco-belga, que é esse maior, mais quadrado. Isso permite aos autores trabalhar também, de uma forma mais livre, os enquadramentos. E outra coisa, outra característica, e acho que a principal, são os autores, os autores desenhistas, convidados especiais para trazerem histórias únicas, abordagens diferentes, em geral diferentes, do personagem. Está bem que não são tão diferentes assim como as graphic novels da Turma da Mônica, mas ainda assim, são possibilidades diferentes, até pelo formato que permite outras abordagens, outras formas de se contar uma história. Bem, aqui a gente tem Pasquale Rui, ou Mário Milano, então, entre os vários autores, a principal delas, e que foi uma escolha perfeita para começar a coleção, foi essa do Serpieri. O herói e a lenda, ela é uma história sensacional, tanto em desenhos, quanto em roteiros. A gente já discutiu ela em outros episódios, do... acho que do próprio Fortaleza Quântica, e que, bem, ela vai trazer um personagem, uma história de memória, uma rememoração sobre o passado do Tex, e a importância do Tex no mundo, por assim dizer. É bem legal. Então, dentro dessa tag Tex, eu não vou falar sobre essas edições, eu já falei sobre elas várias vezes, inclusive foi na Tex Graphic Novel que a gente começa a Tex Wheeler, nessas duas edições, Justiça em Corpus Christ, e uma outra, e outra aqui, tem até o próprio Chuck Dixon, passando, enfim. É uma série muito interessante, que está meio no limbo atualmente, mas só sai uma ou duas por ano na Itália, e a gente já atingiu a Itália, acho que ela está lançando o próximo, o volume mais recente, ele foi lançado muito recentemente, então a Mito só deve publicar no final do ano. Então, bem, enfim, para fechar essa tag Tex, vão atrás de Tex Graphic Novel, principalmente a primeira edição, Herói e a Lenda do Ser Pierre, que é uma história muito bonita, muito sensacional, eu gostei mesmo do que foi apresentado. Enfim, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o seu pé do Facebook, me sigam no Instagram, na robofressogadio, onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias, com resenhas novas, tem também o Fortaleza Quântica, onde eu faço, junto com o Rafael do Multiverso 38, e outras pessoas que a gente convida, são convidados, falam sobre filmes, séries, quadrinhos, procuram o Spotify Anchorage, e o link da Amazon. Tudo isso, a maioria deles dá para encontrar na Amazon, então comprando pela Amazon, ajuda muito o canal, e fechando a tag, bem, comentem se vocês leram Graphic Novel, ou não gostam dessa série, ou não gostam do Tex, ou não, a gente conversa nos comentários, e para seguir a tag, até reforçando, Lorenzo do Fatos 21, eu quero saber de você, que é o maior fã de Star Wars, o que você está achando, do cenário, da Sérgio Bonelli, em especial do Tex. Eu sei que é meio um pedido repetido, mas eu vou ficando por aqui, esse é o desafio para o Lorenzo. Até mais, a gente se vê no próximo episódio, e bons quadrinhos.